Estamos aqui com mais um vídeo para você no canal Chácara Justo, mostrando aqui esse bezerrinho aqui no pasto, olha só, uma cor diferenciada, bem bonitinho. Pastando aqui, o pasto não ajuda muito no inverno, fica bem seco, mas a gente faz a alimentação do gado aí no curral, né? Fornece fubá, soja, dá um sal mineral e deixa passar um pouco também aí para aproveitar um pouco do capim aí do terreno. Então hoje mostrando para você ver com a gente aqui no canal o Chácara Justo, um bezerrinho bem tranquilo aí, pastando, fazendo alimentação no terreno. Se você gosta de vídeos sobre as plantas e sobre os animais, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o vídeo nas redes sociais e é claro, sempre vai ter vídeo novo aqui para você acompanhar referente aí a natureza sobre as plantas e também sobre os animais. Foi se juntar com a turminha, turminha ali de três animais, três bezerrinhos e é isso aí. Valeu, muito obrigado, um grande abraço. Já já mais vídeo novo para você acompanhar. Até o próximo, valeu!